No último dia 30 de outubro de 2022, o Brasil parou. Aconteceu a votação do segundo turno para a escolha do presidente da República. A lei eleitoral determina que o voto seja obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idade entre 18 e 70 anos. Em Januária está um grande exemplo de cidadania para o nosso país e merece todos os votos de exemplo no regime democrático. Seu José Porto sai de sua casa no distrito de Riacho da Cruz para um nobre compromisso, exercer o direito do voto. O voto é uma representação, né? Então eu gosto de ser me votar. Se a pessoa que for para votar não for da minha consideração, aí eu não voto, não. Nada seria diferente se não fosse a idade. Seu José, quantos anos o senhor tem? 103. No documento oficial, a comprovação. Sem querer perder tempo, ele entra no carro e em poucos minutos chega ao local de votação. Uma escola pública estadual. Acompanhada da filha Heloísa, entra e cumprimenta as mesárias. Tira os óculos escuros e prontamente começa a assinatura na lista de eleitores aptos a votar. Ainda com o auxílio da filha, é encaminhado até a cabine de votação. Fica sozinho diante da urna e em alguns segundos deposita seu voto. A mesária Eliane Gonçalves Santos acompanhou aquele momento importante e analisou. E uma pessoa com 103 anos, né, está aqui exercendo a sua cidadania, né, mostrando o quão importante, né, a gente vir exercer o seu poder, o quanto o voto pode mudar a situação, os rumos do nosso Brasil. Zé Porto deixa a sessão eleitoral na certeza que mesmo sem a obrigatoriedade de votar, por causa da idade, explica que sempre é uma nova sensação. Sempre tem aquela emoção, né, de dar o voto, simplesmente não tem aquele que sempre vai ganhar, né, aí vota com muito entusiasmo, né, e a alegria de votar para a pessoa que você quer, que você gosta, né, é bom. A filha comenta que o pai motiva a família a exercer a democracia. É, é um orgulho muito grande para a família. Nós, como filha, a gente admira muito essa posição dele. Ele sempre nos incentivou que o voto, que é com o voto que a gente vai escolher, a gente está exercendo a cidadania e com isso procurando, né, escolher aquela pessoa que melhor para a gente vai resolver os problemas do nosso país. E a gente fica muito orgulhoso porque ele, toda vida, ele quis votar, ele trabalhou para esse voto, ele questiona sobre os candidatos, ele fala, né, se ele é bom ou se é ruim, ele escuta sempre os noticiários, então ele é muito inteirado disso aí. Ele aproveitou para dizer o que espera do presidente eleito. Eu acredito que ele deva melhorar qualquer coisa, né, porque o país é bem muito cansado e o presidente, eu acho que ele tem interesse de fazer alguma melhora, né. E reafirmou o desejo de voltar às urnas daqui a dois anos. Se eu estiver vivo, né, se eu estiver vivo, eu estarei. Se eu estiver vivo e puder andar, eu estarei. É uma graça de Deus. É ou não é um exemplo, né, seu Zé Porto, né, orgulho para o nosso país, 103 anos e ainda exercendo a sua democracia, o seu direito ao voto. É isso aí, seu Zé, muito obrigado, hein, por essa oportunidade.